Olá, galera! Aqui é a Rei e o Professor Maison. Opa, prêmios! Game! Divertido pra vocês! Eu me empolguei com os brindes! Afinal, eu tô aqui, gente, rica na professora malvada, 45.715 moedas. Mas por quê? Porque eu jogo muito, galera. Eu tô todo dia aqui. Assim como vocês, eu gosto muito de jogar o Scary Teacher. E eu fico mais ainda animada quando tem o quê? O quê? Atualização, meu povo! É isso mesmo, galera! Hoje é dia de atualização. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, nesse capítulo daqui. Fun in the sun, que é diversão no sol. Isso mesmo, galera. E nós já jogamos a atualização. Sim, nós já jogamos. Renatinha, você já jogou. Por que você tá tão animada? Porque agora, galera, é a hora de fazer o desafio, que fica muito mais difícil. Desafio sem as câmeras nos capítulos novos. Belezinha, belezura? A gente já fez o desafio sem as câmeras no Snake It Up, que ela pega esse taco. Não vou falar, né? Não vou falar, não vou dar spoiler. Quer ver o desafio do Snake It Up? Quer ver a fase nova do Snake It Up? Procura aí no canal, que tá aí nos vídeos mais novos, beleza? Hoje a gente vai fazer a Choque Experience, que é a professora malvada toma um choque, gente. Minha Nossa Senhora do Céu, socorrinho! Como ela toma um choque, eu vou deixar de palavra secreta choque, belezinha? As primeiras pessoas a comentarem choque vão ganhar coração. E essa semana, galera, ainda vai ter mais, beleza? A gente vai fazer os finais alternativos. É isso mesmo, porque se a gente faz diferente, pode dar um final diferente, certo? Então, essa semana, galera, a gente vai fazer também os finais alternativos das fases. É a semana inteira de atualização da véia, meu povo povinho! Então, galera, vai deixando aí a palavra secreta. Porém, tem que deixar também o quê? O quê? O like, galera! Deixa um likezinho pra me deixar feliz, por favorzinho. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você ser o primeiro a receber os games. Vai ser o primeiro a ter as atualizações, que eu sou sempre a primeira a fazer aqui, galera. E também, galera, compartilha o game com os amigos, que ajuda muito. Então, bora pro game! Bom, galera, a professora malvada... Sempre diz que um brilho está faltando em sua vida. Vamos ajudá-la, não vamos? Minha, nossa senhorinha! Galera, olha lá! A véia toda feliz, tomando sol com o maiô dela, com o maiô macaquinho. E aí, ela tá reclamando alguma coisa, eu deixei sem som. Eu vou ter que tirar o som depois, né, galera? Porque é sem som o desafio. Ó, tá ela lá, o Francis, sempre trabalhando pra véia, coitado. Ó, sem som, sem poção. Deixa eu abaixar aqui. Sem câmera, beleza? Ache uma forma de estender o choque elétrico. Beleza, belezinha, galera. Primeira coisa que eu vou fazer é pegar aqui no depósito... É... É um macaco. De onde eu tirei macaco, gente? Tô viajando. Um... Não sei por que eu fiz sem macaco. Um martelo, gente. Eu tava tentando lembrar o nome do martelo. Vou pegar aqui também o lockpick, galera. E, ó, nos finais alternativos, a gente pode tentar usar também, galera, a armadilha. Porque sempre dá um bug, né, quando a gente põe a armadilha. O que eu posso fazer, galera? Eu posso colocar a armadilha, ó, que é bem aqui atrás, né, onde acontece a troll. De repente, eu ponho a armadilha no final alternativo bem aqui na água. Então, se você tá ansioso pra ver se vai acontecer algum bug, no próximo a gente vai fazer os... Ui, a véia ali. Ó, vou colocar aqui na água a armadilha no próximo pra gente ver o que que acontece. Vou esperar a véia subir ali. Não, já sei. Vou por fora. Vou por fora porque a gente tem que pegar a extensão que eu procurei tanto, gente. E tava lá no escritório. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, galera, é pegar essa extensão no escritório pra colocar a extensão lá. Galera, lembrando, isso é só um game. Nunca se deve misturar água com qualquer aparelho elétrico, qualquer coisa que tenha tomada. Dá um choque e você morre de verdade, galera. Aqui é só um game. Aqui é uma brincadeira. Mas na vida real não pode, de jeito nenhum, misturar tomada, qualquer coisa que ligue, assim, com água. É muito, muito perigoso. Galera, eu tô com medo de ir por aqui. Que eu tô com medo de dar de cara com a véia. Então, eu vou por aqui e já vou levar a extensão lá. Então, lembrando, hein, galera, isso é só um game. Não vai ficar trolando os outros, dando choque nos outros. Você pode até se machucar. Ó, peguei a extensão. E a gente tem que aqui tá mandando, ó, coloque a extensão, a corda da extensão na parte de fora da sauna. Vamos ver primeiro se a véia não está por aqui. Eu não sei porque que tem essas plantas aqui. Eu achei que as plantas fossem fazer parte da troll. Mas eu acho que as plantas são só pra mostrar por que que o Francis estava regando, né? Aqui, galera. Ó, aqui, ó, como vocês podem ver, tem aqui um lugar pra colocar a tomada. Então, vou colocar. Coloca? Vai? Beleza, liguei a tomada, galera. Acha alguma coisa pra dar um choque na véia. Minha nossa senhora, gente. Não façam isso, por favor. Como eu tô com um martelo e eu lembro que é por aqui, eu acho que era a torradeira, né? Que a gente precisa pegar. Então, já vou abrir aqui. Bem calmamente, porque não faço ideia de onde a véia possa estar. Ai, que medo. Ai, que medo, gente. Ela pode estar em qualquer lugar. Deixa eu ver se ela tá por aqui, só pra eu ficar tranquila. Ah! Ah lá, ela tá aqui, galera, ó. Ela tá aqui. Mas onde ela tá indo? Gente, e agora? Ai, ela tá bebendo água. Será que dá tempo da gente pegar a torradeira? Deixa eu ver. Ai, meu Deus do céu. Tô com medo dela vir pra cá. Deixa eu ver só pra onde ela vai, galera. Se ela vem pra cá ou não. Deixa eu ver. Não, acho que ela foi pra sala. Acho que ela foi pra sala. Então, beleza. Peguei a torradeira. Vamos levar lá a torradeira, galera. Gente, que medão, né? Que dá. Porque ela tá muito perto, povo. E aí, a gente liga a torradeira aqui. Lembrando, não misturem água com eletricidade. É choque na certa e pode morrer. Ah lá, ó. Já tá começando a dar um choque ali, tá vendo? Acha alguma coisa para colocar no gel hidratante de aloe vera da veia. Que a gente lembra que é o suco de limão, né, galera? Pra ela ficar mais ardida. Minha nossa senhora. Coitada da veia, sinceramente. Eu só tô com medo. Porque aqui na cozinha é muito arriscada a gente vir. Então, deixa eu só ver se ela não tá por aqui. Nem por aqui. Ela não tá aqui, gente. Meu medo é ela cair ali, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar a armadilha aqui. Só pra se ela vier daqui. Beleza, galera? Ah, meu Deus. Pus errado. Vou pôr aqui. Pra se ela vier dessa porta, a gente não se assusta. Vai, Renatinha. Põe. Beleza. Aí ela vai cair. Não vai pegar a gente. Beleza. Agora eu vou pegar o limão. E a gente tem que fazer um suquinho de limão. Bora lá. Ai, mamãezinha da Midinho. Enquanto tá fazendo o suco, deixa eu ficar olhando aqui. Eu não liguei? Liguei. Beleza? Me dá esse suquinho. Tá. A Ash. Beleza. Agora a gente tem que pôr isso no coiso dela. Eu não lembro em qual banheiro era, galera. Eu acho que eu vou por fora, que vai ser menos arriscado. Vamos ver se ela tá por aqui. Eu vou por fora, galera. Eu vou por fora. Ali tá trancado. Mas aí a gente abre. Eu vou por fora, que vai ser menos arriscado. Deixa eu ver. Até agora eu não tô correndo. Beleza. Abri. Beleza. Eu vou por aqui, porque a gente consegue enxergar melhor onde ela tá. Pra não correr o risco, já que a gente tá indo muito bem, né, galera. Vamos ver se ela tá por aqui em algum lugar. Acho que não. Então vou entrar aqui. E vou dar uma olhada aqui. Ai, mamãezinha, que medo. Porque aqui a gente pode dar de cara com ela a qualquer hora. Ai, meu deusinho. Gente do céu, onde tá isso? Eu não lembro se é esse banheiro ou outro. Eu tô só com medo, porque ela sempre fica no banheiro, né, galera? Ai, meu deusinha. Eita, lasqueira, que não é esse banheiro. É o outro. É o outro. Tem nada aqui em cima. Vamos por dentro. Que a gente vê se a véia tá por aqui. Parece que não tá por aqui. Será que ela caiu na armadilha? Ai, eu caí na armadilha. Deixa eu ver se a armadilha ainda tá lá. Ainda tá lá. Ela não caiu na minha armadilha, gente. Quer dizer que ela não desceu por ali. Vamos ver se ela tá por aqui. Opa. Parece que não, hein, galera. Parece que não. Vamos agora pra cá. Ai, lasqueira. Tô com medo dela tá nesse banheiro, gente. Vamos devagar. Porque a gente tá quase no final da troll. Ué, cadê o... Tá aqui? Não. Ah, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Beleza. Vai, Renatinha. Colocando. Beleza. Vamos ver se ela tá vindo por aí. Coloquei. Corra antes que a véia venha. Então agora é a gente fugir. Só não dar de cara com ela, beleza. Vamos fugir. Que ela vai entrar na... Ai, ela tá vindo. Ela tá vindo, galera. Ela tá vindo. Eu tô correndo. Quer dizer que ela tá vindo. Ai, meu deusinho. Vai, Renatinha. Vai, Renatinha. Ih, eu acho que ela parou. Parou, parou, parou. Eu dei até mole, hein, gente. Porque eu parei bem antes, né. Vamos ver se a gente conseguiu. Gente, se a gente conseguiu, a gente conseguiu de primeira. De primeira, galera. Vamos ver se vai dar certo. Vamos lá, galera. Ai, tô ansiosa, véia. Será que vai dar certo? Olha meus óculos pulando. Eu acho que vai dar certo. Porque da outra vez a gente fez assim, né. Ai, gente. Ela só não pode cair naquela armadilha da cozinha. Senão vai bugar. Agora que eu pensei nisso. Deixa eu ver se ela caiu naquela armadilha da cozinha. Deve ter caído. Tá demorando muito tempo. Eita, lasqueira. Ela caiu na armadilha da cozinha. Com certeza, galera. Com certeza. Deixa eu ver por aqui. Vamos por aqui pra gente ver. Eu acho que ela caiu. E aí, se ela caiu na... Ah, não. Não caiu, não. Olha lá, olha lá, galera. Tá lá, gente. Gente, lembrando. Não mexam com água e eletricidade. Eu vou aumentar aqui pra vocês ouvirem. Olha o chocão que ela vai tomar. Ela vai virar uma caveirinha, galera. Vai morrer. Olha lá, galera. Morreu. Morreu. Olha isso. Ficou toda queimada. Aí vem o Francis tentar passar o gel calmante nela. Só que tem limão. Meu Deus do céu. Virou cho... Hum, ela dá-lhe um tapão no Francis. Nossa, o Francis só tava tentando ajudar, véia. Ô, coitado. Minha Nossa Senhora. Galera, vamos comemorar. Lembrando, isso é só um game. Nunca façam isso na vida real. Vocês são muito inteligentes. Então, é a dança da galinha. Eu trolei sua torradeirinha. E você virou churrasquinho. Galera, conseguimos sucesso. Mais um game completo aqui da atualização sem as câmeras. Se inscrevam no canal. Não esqueçam a palavra secreta. E nos vemos no próximo game.